Hoje visitando aqui a Câmara Municipal de Rolidimoro, os alunos da Escola Aloysio. É uma visita muito importante, mas quem vai falar mais sobre essa visita é o professor Everaldo Lins, que vai explicar realmente o objetivo dessa visita hoje dos alunos aqui. O objetivo de estar visitando a Casa do Povo, na verdade, que é a Câmara de Vereadores, é fazer com que os alunos conheçam na prática como se organiza, como é dinamizado essa importante instituição, Câmara de Vereadores. O que está acontecendo agora, eles são alunos do sétimo ano da Escola Aloysio Pinheiro e para eles foi um momento super importante. Eles conheceram, na verdade eles são o futuro do Brasil, eles que vão herdar esse arcabouço de leis que são geradas aqui nessa Casa, Casa do Povo, a nossa Casa. Então, para eles foi um momento sui generis, digamos assim. Todos ficaram satisfeitos com essa visita. Nós conhecemos os gabinetes dos vereadores e aí a gente sai hoje daqui com mais rico, culturalmente e sociologicamente com responsabilidade. Parabenizo a Câmara de Vereadores e a todos aqui os Rolimorense através deles. Isso é uma oportunidade também de já começar a conhecer e saber um pouco mais sobre a democracia. Sim, isso aqui é um exercício de democracia, é um exercício de política. Então, assim, eles já têm essa noção de política na escola. Eu, sendo professor de sociologia, a gente faz com que eles tenham noções de alguns elementos que compõem a política. No nível dele, obviamente, pedagogicamente, a gente conduz de modo que eles possam terem consciência de que ser cidadão, ser cidadã é uma atividade, é uma função cujo objetivo consiste em fazer com que a cidade, ela se democratize e assim dê oportunidade para que todos possam se expressar politicamente. Eu acho um papel muito importante conhecer aqui um órgão público desse, ainda mais trazer essas crianças todas aqui para conhecer esse papel tão importante na sociedade. Eu não sei se expressar meu sentimento, é muito bom. Valeu a pena? Valeu, claro. Super a pena.